Ok, chega, vamos fazer a finalização aqui à direita, fazemos meio outra vez, depois vamos fazer à esquerda, fazemos meio e vamos encerrar. A paisagem é diferente, mas a voz de comando é a mesma. Até à próxima sexta-feira, o Futebol Clube do Porto B vai estagiar na Serra da Estrela. É o terceiro ano consecutivo que os Dragões escolhem Ceia como destino e Luís Castro explica porquê. Ceia tem um contexto ideal para uma equipa estar tratada. É uma zona muito tranquila, é uma zona em que nos recebem muito bem. As pessoas são muito afáveis connosco. O trabalho também é desenvolvido de forma muito tranquila. Temos muito tempo para nós, sem fatores exteriores que nos possam afetar de alguma forma. Portanto, condições ideais para fazermos um bom trabalho e para entrarmos bem no campeonato. Está aí à porta mais uma época exigente e com tantas entradas e saídas como são habituais nas equipas B, é necessário voltar a construir uma equipa. Parece um grupo muito ambicioso, como é normal nestas idades. A competitividade dentro da equipa vai ser uma competitividade muito grande. Embora neste momento, como disse, o grupo ainda está em aberto. Há alguns lugares, há um ou outro lugar para preencher, porque nós estamos cuidadosamente à procura de o fazer, sem grandes preocupações. Sabemos que as coisas acontecem de forma natural. O plantel não está fechado e Luís Castro tem aproveitado para fazer algumas experiências, como por exemplo, entregar o lugar de lateral esquerdo ao até então centrocampista Pité. No caso concreto, o Pité é um jogador que tem, de dia para dia, tem-se mostrado com à vontade na posição. É um jogador com uma propensão ofensiva muito grande, com uma qualidade técnica muito boa, que tem algumas características com ele, que lhe torna o jogo dele no meio um jogo, e ele sábio, já lhe o disse, um pouco confuso. E parece que fica um jogo mais limpo quando ele joga pelo corredor lateral esquerdo. Ouviu bem. Mascherano é a alcunha carinhosa que Luís Castro atribuiu nos últimos dias a Rui Moreira. Tal como o Pité, o médio Rui Moreira também está a conhecer uma posição nova, a de defesa central. A situação do Rui, nós precisávamos, nós estávamos a ter problemas de saída de bola no centro da nossa defesa. E o Rui é um jogador que, a nível da sua qualidade de passe e inteligência de jogo, é um jogo fantástico. E traz muita paz à equipa na saída de bola. É um jogador que se mostra disponível para jogar tanto no meio como atrás. E para nós deixa-nos satisfeitos. Porque os jogadores têm que se sacrificar muitas vezes pelas equipas. E isso mostra o caráter deles. E quando eu encontro pela frente os jogadores que se sacrificam por uma causa, sobem muito na consideração, quer a minha, quer no clube. E neste caso são jogadores que foi necessário que eles jogassem nessas posições. E eles cumpriram com grande ambição e com grande determinação. É no calor de Ceia que os dragões vão realizar um jogo particular durante este estágio. Na próxima quinta-feira, às 18h, no Estádio Municipal de Ceia, o Futebol Clube do Porto B vai enfrentar o lusitano de Vila de Moinhos.